O milionário pobre e uma incrível lição sobre a alocação de ativos. Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero contar um pouco melhor a história do Sr. João, que é no nosso vídeo de hoje o pobre milionário e logo logo você vai entender por que ele é pobre e ao mesmo tempo milionário e essa história aqui eu encontrei ela lá no blog do André Bona, do blog de valor, sendo que o André Bona ele é um especialista no mercado financeiro e ele já faz isso, já faz investimentos e presta consultorias na área de investimentos, já faz aí um bom tempo. Então, nesse nosso vídeo aqui eu vou contar um pouco sobre um diálogo que o André teve com o Sr. João, sendo que o Sr. João, ele não se chama realmente Sr. João, ele tem um outro nome, mas para preservar um pouco a identidade do Sr. João, o André deu esse nome fictício para ele. Bom, então a história começa com o Sr. João buscando o André para uma consultoria e o Sr. João, nessa consultoria, ele perguntava mais do que ele falava. E aí, depois de um tempo, o André começou a perceber isso e começou a perguntar de volta, começou a investigar um pouco mais o Sr. João e o que ele percebeu foi que a conversa que eles estavam tendo, ela foi se encaminhando para o lado dos imóveis, porque boa parte dos exemplos que o Sr. João dava era relacionado com investimentos em imóveis. E aí eles foram conversando e quanto mais eles conversaram, mais o André entendia a história do Sr. João. Então, vamos resumir como que o Sr. João investia em imóveis, como que ele começou e o que que ele construiu, porque que ele é o milionário, primeiramente. Então, o André conta que o Sr. João começou lá como agricultor há 30 anos atrás. E aí, depois de um tempo, ele começou a negociar terras. Depois de um tempo, ele começou a negociar terrenos urbanos. Aí, mais tarde, ele foi começar a investir em pequenas casas, em cidades do interior. Depois de um tempo, ele começou a comprar pavilhões. Depois de um tempo, ele começou a comprar prédios comerciais. E aí, 30 anos fazendo investimentos imobiliários, fazendo negócios imobiliários, o Sr. João já tinha construído um patrimônio de 20 milhões de reais, alocados em imóveis. Tudo isso do absoluto zero, tudo isso do nada. Sem ter uma herança, para começar, sem ter ajuda de outras pessoas, sem ganhar na loteria. Então, esse é o milionário, o Sr. João, que construiu um patrimônio imobiliário de 20 milhões de reais ao longo de 30 anos. Mas aí, o André ficou se perguntando o que um senhor, que é milionário, que tem muito, provavelmente tem muito mais a ensinar para o André do que o André ensinar algo e ajudar algo para o Sr. João. E aí, o André fez a pergunta que ele tinha que fazer. Sr. João, como que eu posso te ajudar? Foi nesse momento que o Sr. João fechou um pouco a cara, ficou um pouco mais envergonhado e disse, estou passando por necessidades financeiras. Ponto. E aí, o Sr. João explicou que ele tinha esse patrimônio imobiliário de 20 milhões de reais, só que ele estava com um grande problema nas mãos. O problema do Sr. João é que esses imóveis estavam desocupados e o que aconteceu é que ainda existem taxas, ainda existem impostos a serem pagos para esses imóveis e para esse patrimônio imobiliário que ele tinha e essas taxas estavam comendo aí as reservas financeiras que o Sr. João tinha e nesse exato momento que eles estavam conversando, o Sr. João estava passando por dificuldades financeiras, ele teve que vender alguns imóveis abaixo do valor de mercado, bem abaixo do valor de mercado e isso estava, de alguma forma, estrangulando as finanças e o estilo de vida que o Sr. João poderia ter. Deixa eu te explicar agora qual foi o real problema do Sr. João. O que aconteceu foi que, em um certo período dessa jornada dele, ele foi abordado por uma grande empresa, uma grande empresa mesmo, no estilo da Petrobras, mas se não me engano não era a Petrobras realmente, e o Sr. João, essa empresa pediu e alugou um dos pavilhões do Sr. João. E essa era uma empresa segura, essa era uma empresa que realmente pagava muito bem e o que aconteceu foi que, aos poucos, essa empresa foi demandando outros imóveis do Sr. João. E, para o Sr. João, era super interessante alugar imóveis para essa empresa, porque rendia muito bem o seu capital, então ele tinha ali um investimento naquele pavilhão ou em outros pavilhões. E aí, o que aconteceu foi que era muito interessante para o Sr. João ir investindo em imóveis para esse cliente. E, aos poucos, o Sr. João foi vendendo alguns dos seus imóveis para suprir a demanda desse grande cliente. E, depois de muito tempo, o que aconteceu foi que todos os imóveis do Sr. João, todos esses 20 milhões de reais estavam sendo alugados para essa grande empresa. E aí, um certo dia, essa grande empresa manda uma carta para o Sr. João dizendo que não iria renovar os aluguéis no próximo ano, porque ela tinha construído os seus próprios imóveis. Então, imagina, eram prédios comerciais inteiros, eram pavilhões inteiros, todos eles formatados, todos eles feitos de uma forma que atendesse as necessidades desse único cliente. E, uma vez que esse cliente decidiu não mais renovar a locação, o que aconteceu é que o Sr. João tinha imóveis muito, mas muito únicos. E aí, ficaria muito difícil alugar para outras empresas e também ficaria um pouco mais difícil vender esses imóveis de forma rápida. Então, a liquidez que o Sr. João tinha no seu patrimônio era muito, mas muito baixa. E, o que aconteceu foi que, aos poucos, o Sr. João viu cada vez mais as taxas, os impostos, os condomínios chegando e ele não conseguia mais manter esse patrimônio imobiliário de 20 milhões a ponto de ter que vender alguns imóveis por valores abaixo do valor de mercado. O erro clássico do Sr. João foi não fazer uma boa alocação de ativos. Então, o Sr. João provavelmente foi muito, mas muito inteligente no ponto de fazer excelentes negócios imobiliários, fazer negócios que realmente dessem lucro e que realmente fossem aumentando o seu patrimônio ou tendo uma excelente rentabilidade sobre os imóveis que eles já tinham. Mas, o que aconteceu foi que ele não fez a pulveralização ou alocação dos ativos dele. E aí, ele tinha ativos com muito pouca liquidez e os imóveis, por exemplo, nesse caso aqui, ele tinha os imóveis que são ativos que têm pouca liquidez e ele estava alugando para apenas um cliente. Então, se você tem o seu patrimônio imobiliário em imóveis, mas você aluga para diversos clientes, se um cliente parar de alugar, você tem outros clientes. Mas, uma vez que você tem apenas um cliente, se esse cliente decide parar de alocar, o que acontece é que você fica aí com esse grande problema nas mãos. Então, no final das contas, nessa conversa, o André, que é o consultor, o André, ele virou quase que um psicólogo ali, porque ele estava sendo muito difícil para o seu João aceitar a possibilidade de fazer outros investimentos que não investimentos imobiliários. e, para o seu João poder resolver esse problema, ele teria que pegar parte desse capital que ele tinha alocado nos imóveis e alocar isso em outros tipos de investimentos, como investimentos de renda fixa, poupança, até mesmo ações poderia ser. Mas, nesse caso, o André decidiu encerrar então aquela consulta, decidiu encerrar aquela consultoria naquele dia e, depois de alguns dias, ele e o senhor João se encontraram novamente para poder conversar um pouco mais sobre os próximos passos que o senhor João poderia dar para resolver o problema que ele tinha nas mãos. E, nesse caso, o senhor João já estava muito mais aberto às possibilidades de fazer outros tipos de investimentos. E aí eles conversaram lá sobre alocação de recursos, sobre diversificação, sobre seguro de patrimônio. E isso tudo que eu estou falando aqui e que o André mencionou lá no artigo, ele não serve apenas para reduzir o risco do senhor João, mas também para proteger contra imprevistos. Então, uma vez que o senhor João alocar esse capital em outros investimentos, não apenas os imóveis, ele vai ter aí uma ótima segurança de poder acessar aquele capital quando ele quiser, porque aí ele vai ter esse capital ou parte desse capital alocado em investimentos com mais liquidez. Então, vamos lá. O que fazer? O que que o... quais são realmente os passos que o João deve dar para poder resolver esse problema? Na verdade, foi os passos que ele deu. Então, o que que o senhor João e o André decidiram em algumas sessões depois? Primeiro, eles decidiram vender parte dos imóveis do senhor João para poder ter uma liquidez maior sobre o capital. Primeiro, fazer uma reserva de emergência e poder alocar melhor o capital do senhor João. Então, mais ou menos... Então, eles decidiram pegar os imóveis menores, alguns imóveis menores do senhor João, e vender primeiramente esses imóveis menores para poder vender eles com uma certa velocidade um pouco maior e sem necessariamente dar tantos descontos para fazer a venda, mas é bem provável que eles também baixaram um pouquinho do valor para poder vender mais rápido. Então, eles venderam alguns dos imóveis do senhor João, os menores, para poder, então, fazer essa reserva de segurança, para poder alocar melhor o capital. E, depois disso, aos poucos também, eles foram reformando os outros imóveis do senhor João para poder alocar para outras empresas. E aí, o André conta que esse processo, todo esse processo que eu te contei agora, ele demorou aí mais dois anos para acontecer, até o ponto de que a grande maioria dos imóveis que o senhor João tinha já estava sendo alugado para outras empresas ou outras pessoas. E aí, o André conta que esse processo, essa transformação de o senhor João ser um milionário pobre, um milionário que estava passando por dificuldades financeiras, para ser agora um milionário que realmente tem uma alocação boa de ativos, levou aí cerca de dois anos para acontecer, e que foi relativamente rápido, porque o senhor João deu sorte em conseguir fazer as vendas dos imóveis, em conseguir reformar esses imóveis e alugar eles para outras empresas e para outras pessoas. Então, no final das contas, a lição, então, é que nem mesmo os milionários estão isentos de eventuais contratempos, e a peça-chave, em relação aqui ao caso do senhor João, a peça-chave foi realmente fazer uma correta alocação dos seus investimentos. Os imóveis, eles são uma excelente forma de aumentar o seu patrimônio e também ter uma renda sobre o patrimônio que você já criou. Isso, sem dúvida, é verdade, mas o que eu queria deixar bem claro nesse vídeo é que os imóveis não são as únicas formas de investimento, e é, sim, muito importante você ter parte do seu capital alocado em outros investimentos para poder ter uma certa liquidez. E também acho que é super importante você não deixar todo o seu patrimônio alugado para apenas um cliente. Você deve fazer aí uma diversificação do tipo de imóvel que você tem, então, em vez de ter apenas imóveis comerciais, você pode ter imóveis comerciais, imóveis residenciais, você pode ter pavilhões. Então, diversificar é super importante e, é claro, que no começo talvez seja um pouco mais difícil ter essa diversificação, mas quando você já tiver com 5 milhões, 10 milhões de reais em patrimônio, aí, cada vez mais, é de suma importância você aumentar a sua rigidez em relação a ter os seus ativos diversificados. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo, eu sei que foi uma história um pouco maior do que o normal, mas eu achei bem interessante trazer essa história e te contar a ela por que essas histórias, elas são inspiradoras. Então, essa história do Sr. João, sair de ser um agricultor do zero, com o seu trabalho duro, e depois de 30 anos ter alcançado um patrimônio de 20 milhões de reais, na minha opinião, é uma história extremamente inspiradora. E, mesmo assim, dá para ver que ele também comete erros e dá para ver que existem formas de solucionar esses erros. Provavelmente, se você está me ouvindo agora, você esteja ou começando a fazer investimentos, ou começando a fazer investimentos imobiliários, ou você já começou e está aumentando o seu patrimônio e, talvez, você tenha uma grande meta, que nem a minha, que é alcançar liberdade financeira através de investimentos imobiliários. E, se esse for o caso, se esse for o caso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo na lista VIP do Educar Imóveis, que é o local onde eu divido com um pouco mais de profundidade várias lições e várias estratégias para você fazer excelentes investimentos em imóveis. Mas, então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por estar aqui me assistindo até agora. Eu, realmente, sou muito grato por isso. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais! Não se esquece de deixar aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou dessa história do João. Me diz o que você concorda das conclusões que eu tirei. Me diz o que você discorda disso tudo que você viu nesse vídeo. E me diz também algo que você gostaria de adicionar a essa história. Algo que eu tenha esquecido de falar nesse vídeo. Eu tentei trazer tudo o que eu podia, mas nem sempre eu consigo. Então, deixa aqui embaixo um comentário e me diz o que você achou. Me diz o que você gostou, não gostou ou gostaria de adicionar. Então, é isso. Até mais!